Eita rapaz, polera emborcada, fogo apagado, rapaz, o negócio não tava saindo por aqui não. Vixe Zé, tu tá aí atrás de mim Zé? Tô, tô aqui. Zé, tá tudo bem mesmo? Tudo bem, tudo bem como é que tá bem? Tô desempregado, não sou aposentado, é, bolsa família não tenho, dinheiro não tem, energia cortada, internet também, a mulher botou eu pra fora de casa e você não chega perguntando se o Zé tá bem rapaz. Zé, foi mal, Zé, foi mal, Zé e eu também não posso te ajudar nada, tenho que sentar no bolso. Você não pode me ajudar, ainda é por isso que o Zé diz que não tá tudo bem. Zé, mas a vida é assim mesmo, um dia a gente chora e a gente ri. Zé, foi a seguinte, pra passar tua raiva, dá teu recado aí pros teus seguidores do teu canal aí. Ah, é, a vista do Zé tá desempregado, energia cortada. Ó, se você não for inscrito no canal do Zé Matuto, Bonitão no Sertão, se inscreva, deixa o like, o Zé gosta e Deus abençoa. A internet é outra link, ó, só chamar o Ronaldão que é escatão, escatar, ele já tá lá com a sua equipe, viu? Um beijo no coração de todos e a todos lá da Rocinha, que é o Livão e sua esposa na Rocinha, todo povo de Rocinha e todo salgado mesmo, porque só vai todo reenviar, viu? Eita, Deus! É isso aí.